Pedro Senhor, eu já estava lá E nada consegui pegar O jeito é lavar as redes Mas quem mandou você parar Volte para o barco, vamos navegar Vou-te mostrar que no profundo é diferente O vento sopra, não vai naufragar A minha palavra eu vou sustentar Lançamentos Lançamentos Se o vento está soprando, Jesus está no barco Se o mar está furioso, Jesus está no barco Se falta pachas, Ele vai mandar Sobre a ordem, lança rei ao mar Se o vento está soprando, Jesus está no barco Se o mar está furioso, Jesus está no barco Se falta pachas, Ele vai mandar Sobre a ordem, lança rei ao mar Sobre a ordem da minha palavra Você vai Pescar Mas quem mandou você parar Vou-te provar que vamos navegar Vou-te mostrar que no profundo é diferente O vento sopra, não vai naufragar A minha palavra eu vou sustentar Lança rei a ordem, lança rei a ordem Se o vento está soprando, Jesus está no barco Se o mar está furioso, Jesus está no barco Se falta pachas, Ele vai mandar Sobre a ordem, lança rei ao mar Se o vento está soprando, Jesus está no barco Se o mar está furioso, Jesus está no barco Se falta pachas, Ele vai mandar Sobre a ordem, lança rei ao mar Sobre a ordem da minha palavra Se o mar está furioso, Jesus está no barco Talvez você está assim Com o teu barco lá em alto mar O vento está soprando, o barco balançando Aparentemente Ele vai afundar Mas olha quem está no barco Mas olha quem está no barco Olha quem está do teu lado Se o mar está soprando, Jesus está no barco Se o mar está furioso, Jesus está no barco Se falta pachas, Ele vai mandar Sobre a ordem, lança rei ao mar Se o mar está soprando, Jesus está no barco Se o mar está furioso, Jesus está no barco Se falta pachas, Ele vai mandar Sobre a ordem, lança rei ao mar Sobre a ordem da minha palavra Você vai pescar Sobre a ordem da minha palavra Você vai pescar Sobre a ordem da minha palavra A CIDADE NO BRASIL